Um homem de 24 anos e uma mulher de 29 foram presos por tráfico de drogas neste domingo em Caratinga. A dupla estava em um carro que foi parado pela polícia durante um patrulhamento. Olha lá, parou o carro pra fazer a averiguação normal, olha lá. Olha o que foi encontrado dentro. Duas bolsas com 88 papelotes de cocaína, 29 pinos de cocaína, pedras de crack, simulacro de arma de fogo. Olha lá, aquele laranjadinho lá, aquele trem alaranjado que tá lá no gatilho. É que em seja ser um simulacro, né? É que a arma de brinquedo tem que ter aquela ênfase ali, né? É, duas balanças de precisão, uma porção grande de maconha, três aparelhos de celular, tá tudo lá, olha lá. Foi tudo junto. Foi constatado que o veículo abordado estava com licenciamento de 2019. Ainda foi removido, né? Foi removido ao pátio. Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados pra delegacia. É pra todo lado isso aí. É isso aí é o mal, né? É o mal da... Isso aí move uma economia, um mercado paralelo aí, que eu vou te contar um negócio. Eu tinha um professor de sociologia, quando eu falava que existe um estado paralelo, ele tinha até vontade de me bater. Mas lá eles têm as próprias leis. Tem um tribunal que julga, põe fogo nos outros, mata, manda matar. Mexe com fornecimento de energia. Cobra pro comerciante ficar naquele local. Ah, mas não pode falar com um estado paralelo, não. Senão você tá ofendendo a Constituição. Perdão aí, Constituição. Quero te ofender, não.